Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto e hoje eu vim aqui trazer pra vocês, eu acho que pela primeira vez no canal, um unboxing da caixinha da TAG Inéditos. Acabei de dizer, eu acho que eu nunca tinha feito aqui um unboxing de uma caixinha, inclusive da TAG, que é a única caixa que eu assino hoje em dia. Eu assinava ela em 2018, eu comecei a assinar, recebi uns 6 ou 7 livros, esses também aqui do lado, e parei de assinar, porque não tava valendo mais nada, né? Daí, eu podia na verdade tá abrindo a caixinha enquanto eu tô falando. Aí pronto, aí eu voltei a assinar faz 2 meses, a gente tá em agosto agora, essa inclusive é a caixinha de agosto, a de julho chegou super atrasada, enfim, funcionários reduzidos, de correio, tudo mais essa situação, né, que a gente tá passando por eles em casa, alguns nem tanto, mas deviam. Aí pronto, essa de agosto chegou muito rápido, hoje é dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 5, primeira coisa, que eu já abri aqui e vi na caixinha, é este cartão que diz Olá, TAG, vai ficar tudo bem. Sabemos que a situação não está fácil e esperamos que na leitura você esteja encontrando algum conforto, de fato estou, né? Todos nós estamos porque a gente tá o quê? Lendo, como se não houvesse amanhã. E aqui eles estão falando sobre o que a TAG tá fazendo, todo esse sistema doando 5 mil máscaras a 6 instituições que trabalham com comunidades em situação de vulnerabilidade, muito legal e algumas outras informações aqui, isso aqui eu vou ler já já. Aí o que é que tem mais aqui na caixa? Vamos mostrar, né, pro povo ver. Que massa! Uma máscara personalizada! Eu não sei nada do livro ainda, só tô vendo aqui que é azul. Inclusive a máscara tem a ver, né? Na mesma paleta de cores, pelo menos. Olha isso aqui, minha gente. Achei super organizado, tem sido muito bom. Vou lavar já já, não vou botar na cara não. Fazer igual o Carone, que foi fazer... Carone foi fazer um unboxing no Instagram, tirou o livro, meteu o livro na cara. Eu já passei álcool aqui, mas nunca se sabe, né? Vou esperar mais um pouquinho pra poder botar na cara e vou lavar antes. Inclusive tem dizendo aqui as instruções de uso e tudo mais, pra deixar de molho, etc. Enfim, vamos lá. O que veio mais aqui dentro? Caderno de lembranças, um caderninho bem pequenininho, com folhas em branco dentro pra anotar. Eu tenho vários desses aqui que a gente foi recebendo ao longo dos anos, dos eventos e tudo mais. e quase nunca uso, né? Porque eu faço roteiros no computador, no celular, pra olhar, pra gravar os vídeos. Quando eu faço, quando tem. E pronto, os caras não se acabam deixando de lado, mas escrevo algumas coisas de vez em quando também. Essa aqui é a caixinha da caixa do mês de agosto, da tag. Já achei muito bonito, tem uns pardais, uns passarinhos, não sei o quê. E é o livro Querido Edward, de Ann Napolitano. Faço ideia do que seja, vermelho dentro. O presente é o mais frágil dos artefatos improváveis. Podia ser diferente, qualquer parte dele ou sua totalidade podia ser outra coisa. De Yamakion. Revistinha, né? Que vem sempre. Nunca li nenhuma delas. Mas acredito que tem coisa interessante sim. É porque eu tenho preguiça de ler as coisas. Aqueles booktubers que eu tenho preguiça de ler. Mas quem não tem, né? Também. Que linda. E as últimas capas que eu tenho visto estão mais bonitas, o projeto gráfico, do que quando eu assinava lá em 2018. Então essa é uma coisa muito boa. Inclusive a de Carrocel Sombrio é muito linda a edição. E essa aqui também, ó, é a capa que eu não tinha mostrado até agora, né? Tava enrolando. Querido Edward, de Ann Napolitano, não faço ideia do que seja aqui esse livro. Olha aqui a sinopse. Dá pra ler? Por dentro. Simples, azulzinho. Vem um marcador que não veio colado dentro dessa vez, porque eu tenho ódio, porque eu fico puxando com medo de rasgar e acabo deixando aqui dentro e não tem nem como fechar a orelha direito. E diagramação padrão, né? Tradicional. Mais simples, né? Essa é a edição do que é a edição do mês passado. No meio... Ai, ixi. Spoiler. Já peguei aquele... É isso que dá pra ficar folheando o livro antes da hora de ler. Não, mas eu vi que pelo menos eu quero dividir em duas partes. E a parte do meio tem uma folha cinza com uns detalhezinhos. Muito bonita. Não faço ideia do que seja. Caramba! Que massa! Ah! Tem um avião. Edward vai viajar com a família e com outros 183 passageiros. Tem pessoas famosas nesse voo e tudo mais, só que algumas horas depois o avião cai e todo mundo morre, menos Edward. Essa é a sinopse aqui. Ele vai se adaptar ao novo mundo. Vai acontecer alguma coisa pra ele que ele vai ter que se readaptar com o mundo e as pessoas mandam cartas pra ele. E ele vai encontrar um novo sentido pra vida. Me arrepiei todinho aqui. Gostei, viu? Eu tô querendo dar prioridade às minhas leituras da TAG, porque como eu disse em 2018, eu demorei muito a ler. Eu vim ler esse ano. Inclusive faz pouco tempo. Eu vim voltar a ler os livros daquela época. E agora essas aqui eu vou tentar não demorar muito, porque inclusive Carro da Céu Sombrio eu tô lendo tá muito massa. Então essas aqui são as coisas que eu não tô nem conseguindo pegar direito pra mostrar. Que vieram na caixinha desse mês. Tudo muito bonito, tudo no mesmo padrão de cores, né? Na mesma paleta de cores. Se você... É... Aqui, no final do vídeo. Se você... Não começa se você, o povo sai do vídeo. Não sai do vídeo, não. Se você ainda não assinar a TAG, aqui embaixo no box da descrição eu tenho um código por onde você vai receber um desconto se assinar. Certo? A TAG usando esse código lá no site deles. Desconto na primeira caixinha. Então é uma coisa maravilhosa. Porque, enfim, vai receber a primeira caixinha. mais barata do que todas as outras e vai receber um livro único, né? Uma edição única, enfim, privilegiada, aqueles... Com projeto gráfico bonito. Esses mimos aqui ainda mais. Que eu tô gostando bastante da outra vez. Veio um case lindo pra botar livros. Então é isso. Se você quiser assinar a TAG, assina com o código que tá aqui embaixo no box da descrição. Porque vai me ajudar muito, né? Porque eu vou receber um mimo, na verdade, por causa disso. Pra mostrar aqui no canal. Então é uma maneira de incentivar o trabalho que eu faço aqui, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Aqui embaixo também tem um link da Amazon por onde você pode comprar o que você quiser. que vai ajudar o canal também. Também vai ajudar curtindo esse vídeo e compartilhando pros seus amigos. Pra todo mundo ver. Tá bom? Valeu!